E a virada de chave é o seguinte, como seria o Douglas Viegas, o ninja, falando pra você levantar a cabeça e seguir e parar de palhaçar? Foda-se os problemas, cara! Seja foda! Deus tá contigo, malandro! Seja foda, meu truta! Ergue essa cabeça, xará! Seja igual o Lebron James! Eu gosto do Lebron James, porque o Lebron James quer que você se foda! Foda-se você, cara! Ô ninja, como é que era a história daquele vizinho que não tava nem aí pra tua vida? Tu lembra que tinha um vizinho que o cara não olhava pra você, não te cumprimentava, não dava bom dia? Que se foda esse cara, cara! Eu tô vivendo no divino! Eu não tô nem aí! Ele falou assim, ó, o cara não me dava bom dia, porra, eu admirava esse cara, porque realmente ele queria, porra, que eu me foda! Outro dia apareceu um cara na rua, veio pra mim, ninja, sou muito seu fã, me dá uma dica pra minha vida! Eu falei, vai se foder! Isso é a melhor coisa que eu posso fazer! Cada um cuida da sua, cara! Deus deu uma vida pra cada um, ele é perfeito! Quem é o ninja? O pessoal diz que eu não conheço! Poderosíssimo ninja! É o poderosíssimo ninja! Ele é o... Cara, de onde ele vem? Porque assim, eu adoro os vídeos dele! Ele era um jogador de basquete! É, ele tentou jogar profissionalmente nos Estados Unidos, acho que ele jogou um tempo no universitário! E hoje em dia ele é uma celebridade, né? Cara, ele dá palestras hoje em dia, ele dá palestras motivacionais! É, palestras motivacionais! Mas o que eu acho hoje nesse conselho, ele não é o conselho, vai se foder! Isso é muito engraçado, né? Sai pra lá! Sai fora! Tu é muito bom! Ô, Sérgio, tu acha que o ninja viaja muito? Tu acha que, pô, às vezes ele tá no mundo da lua com esses pensamentos? Ah, no mundo da lua sempre, né, cara? Maluco mesmo! Pensar o maluco, beleza, eu gosto, cara! Vocês viram o Sérgio Sacani, aquele gordão que só fala de astronomia? Ah, que tal tem a foto dele aí, ô, Sérgio? Caralho! Caralho! Fala de disco voador, né? Ontem, ontem, teve... Ante-ontem, né? Teve o eclipse, né? Ante-ontem? Foi, foi. Mano, você tinha que ver ele narrando a parada numa live. Acho que ele foi lá pro Texas pra narrar, mano. Foi lá que foi. Alá, alá! Mano, ele fica empolgadão, parece que... Alá, vai morder, vai morder! Alá, cara! Pegou! Não tem mais volta agora! Tudo escuro, pessoal! Mano, eu passo mal que eu dico. Ô, cara, e... Ô, Sérgio, o que você tá achando dessa treta aí do Elon Musk que explora a internet através de satélite? E tá tendo essa briga com o ministro aí? Isso vai afetar ou a gente vai ficar sem internet, bicho? Ah, complicado isso aí, né, cara? O Musk revolucionou, né? A comunicação do mundo, né, cara? Tinha que dar mais moral pro cara, né? Tem a Starlink, que é a internet dele, boa beça, cara. Bem bacana o trabalho dele. E o pessoal pega a pilha, né? Pega a pilha, o cara é visionário, né? Empresário é mal visto do Brasil, né, cara? Paz de merda, né? Esse que era sujudo aonde, esse astruma aí, Bruno? São os pessoas da internet, são as celebridades da internet, né? É, eu acho que a primeira vez que eu o vi foi no Ticaracati Cash, lá no podcast do Boa do Carioca. Foi a primeira vez. Eu vi no do Vilela. Eu achei interessante pra caralho. Era ele um maluco falando de disco voador, de umas teorias do universo. E um maluco, amor. Ele não, ele é um outro cara falando das teorias do universo. É tudo isso.